O que é melhor? Ser otimista ou pessimista? Vamos falar um pouco sobre isso? A vida é uma sucessão de desafios. A pessoa otimista não se deixa levar pelo lado negativo dos fatos. Acredita que há sempre uma saída para o bem. Diante disso, é importante que, com otimismo, saibamos enfrentar cada situação, cada realidade, com muita segurança e confiança. O que mais chamava a atenção em Dom Bosco é que cada fato, cada situação, cada desafio que ele encontrava, ele encarava com bastante otimismo. Inclusive, amigos próximos diziam que quando ele estava mais alegre naquele dia é porque havia algum problema. De fato, nós temos que aprender com Dom Bosco também. Muitas vezes a gente encontra um desafio, um problema e a gente se perde. O mais importante é que tenhamos bastante otimismo, entusiasmo e ânimo para enfrentar cada situação, cada adversidade que encontramos em nossa vida. Você já conseguiu alguma coisa sendo pessimista? Pare e pense! Música 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 Amém.